Música Bom dia Lucas, bom dia pessoal do República. Hoje vou falar para vocês um pouquinho da modalidade que vem crescendo muito que é o Cross Training. Uma modalidade bacana onde a gente visa trabalhar o corpo sempre de forma completa. O Cross Training ele nada mais é que o treinamento funcional. Ou seja, o treinamento funcional ele pode ser feito por qualquer público, sendo ele mulheres, homens, crianças e adolescentes, pessoas jovens e idosas. Pois o treino ele vai se adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Dentro de cada sessão de treinamento você pode fazer um trabalho de hipertrofia, pode fazer o trabalho aeróbico, queimar mais gordura. Você pode estar fazendo também um trabalho apenas de condicionamento físico, porque dentro de cada treinamento ele vai do objetivo de cada um. Você começa com a parte de alongamento, a gente tem nosso treino parte de aquecimento, tem o treinamento específico e sempre tem uma volta calma dentro de cada treino. Os nossos treinos ocorrem sempre de hora em hora. Pois como a gente sabe que hoje o tempo é corrido para todo mundo, a gente sempre busca fazer um trabalho de alta intensidade num curto espaço de tempo. Então venha conhecer o Cross Training, sair da rotina e alcançar seus objetivos. Obrigado Lucas, bom sábado a todos. Valeu galera! Obrigado Lucas, bom sábado a todos.